Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Lachy. Galera, bem-vindos de volta a Endzone World Apart aqui no canal do Lachy. É mais prazer vocês comendo. E galera, no último episódio... Opa! O que que tá rolando? Muitas crianças infelizes, as idades, o ambiente sortil, as crianças... as crianças... as crianças das brinquedas, roupas... Tá bom, vamos nessa. Só vamos. O que que tem que fazer? Ficou de ferramenta, lenço de pescoço e a escola. Tá, a escola tá feita, falta lenço de pescoço, basicamente. Galera, é o seguinte, tá? No último episódio, eu perguntei pra vocês o seguinte Eu perguntei no finalzinho, eu sei que nem todo mundo chega no final do episódio Quem conheceu esse jogo por aqui pelo canal, tá? Eu quero saber, se você conheceu o jogo aqui pelo canal Eu quero saber mais, se você conheceu o jogo pelo canal, você comprou o jogo, tá? Deixa aqui nos comentários, só pra eu ter uma ideia mais ou menos De quantos de vocês conheceram o jogo aqui pelo canal, tudo bem? Galera, é o seguinte, tá? Eu fiz algumas modificações aqui Os meus recicladores, aqui Esses caras aqui, eles estão fazendo metal, pano, metal, pano, tá vendo? Então, eu estou conseguindo um novo reciclador aqui que vai produzir plástico Eventualmente a gente vai precisar Mas, por enquanto, eu tenho um estoque decente de plástico Mas eu não estou conseguindo produzir a quantidade de ferramentas E a quantidade de proteção contra a radiação necessária aqui, tá bom? Então, por isso, deixa eu até mudar aqui Manda pra lenço de pescoço lá próximo Vamos deixar as coisas acontecerem aqui E eu espero que essas construções fiquem prontas de uma vez, tá? Isso aqui, esse negócio de colher plantas, eu poderia tirar Ah, importante, 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 importante Antes que eu me esqueça Na oficina Cabana de caça Eu quero capturar Por favor, captura Por favor, captura Dá uma segurada aí na quantidade de comida que a gente está fazendo Até porque eu tenho bastante Mas, captura Captura alguém Se você conseguir capturar A gente vai fazer o nosso rancho Nosso rancho não está funcionando Tá, galera? Eu não tenho animais para colocar aqui Eu não tenho nenhum animal para colocar aqui Então, eu tenho que capturar primeiro Tá Então, isso aqui é uma coisa importante de nós fazermos Então, tem as coisas acontecendo aqui Sendo de vento e tal Isso está melhorando a qualidade Do local aqui, né? Deixa eu fazer outro aqui, inclusive Decoração Fazer um postezinho de luz Acho que é uma boa Consigo colocar para aqui Consigo Colocar aqui Talvez já zera Aqui, o poste de luz dá quanto? Só dá um Talvez mais um desse Tem menor? Tem Perfeito Deixa isso aqui um pouquinho mais adequado Para a galera viver E quem sabe Eles vão começar A parar de odiar esse lugar Tá faltando roupa de proteção Já produziu um monte Neste pescoço Uau Não, peraí Muda aqui para isso aqui Que nós vamos precisar Você é cabana de pesca Tá pescando aí Pesca mais Tá pouco Essas outras coisas ainda não ficaram prontas Você é um reciclador Tá produzindo aquilo ali Ok Aqui eu tenho Alfaiataria também Produz mais Beleza Finalmente eu tenho roupas, né? Produz mais Isso aqui Máscara de carbono Cara, será que o que tá parando A produção da máscara de carbono É a nossa A quantidade de carvão Brataria Isso aqui Forno de carvão É você Em teoria Você tá funcionando, certo? Não sei se eu consigo Medicamentos Descendo Não consigo ver A quantidade de carvão Não, eu tenho bastante carvão Eu tenho muito carvão Ok Deixa eu tirar isso aqui Beleza Ok Tranquilo Então agora eu preciso que isso aqui faça Eu preciso de mais uma pessoa trabalhando aqui Aqui eu tenho pessoas Tenho pessoas Ou uma pessoa trabalha aqui por favor Vai fazer a reciclagem Daquilo ali Isso tá maravilhoso Importantíssimo Logística Eu quero passar a nossa estrada Por favor Por favor Faça isso Por favor Essas coisas aqui já deveriam Estar acontecendo Pra cá Pra cá Deixa eu garantir Que a gente tá fazendo As estradas aqui Corretas Tá, galera Acho que tá Acho que tá Na verdade Isso aqui Não precisa evoluir Deixa eu diminuir um pouquinho A velocidade Tá Eu preciso de exploradores Os exploradores Estação de expedição Por que eu não consigo Colocar abatedores aqui Não faz muito sentido Vou abrir a tela de expedição Tem alguns locais interessantes Mas eu não acho que a gente consiga Quanto de alimento eu tenho? Oito de alimento elaborado Eu tenho que fazer mais Eu tenho cinquenta De oitenta Não, eu preciso de um pouquinho mais Preciso de um pouquinho mais Pra conseguir fazer qualquer coisa Trabalhadores Tem dois trabalhadores aqui Ok Deixa a galera trabalhando aí Isso aqui eu não tô fazendo nada Ameixe, etc Beleza Será que eu já tenho animais Pra ligar aqui? Búfalo Eu tenho Eu gostaria De selecionar Se selecionar um tipo de animal Só tem um búfalo Por que eu não posso selecionar Esse tipo de animal? Só necessário dois animais Desse tipo Ah, ok Não captura mais aí Tá zoando? Bom A nossa cabana Ela só tá pra capturar Não é possível que ela não vá conseguir Você pode sair daqui Isso aí já não funciona mais Ok Deixa eu olhar Nossos scraps Isso aqui eu tenho que mudar de lugar também Galera, tá vendo? Com o passar do tempo Os scraps vão acabando E você tem que buscar em outro lugar Então isso As expedições fazem muita diferença Ferramenta de sucata Tá, eu tenho que produzir Algumas ferramentas de sucata Vamos aqui na oficina Vamos produzir Algumas ferramentas de sucata Só pra completar essa missão A gente já deveria ter completado Cara, vocês ainda estão sem ferramenta? Não faz sentido Porque eu tenho ferramenta em estoque A quantidade de crianças está aumentando A quantidade de adultos está aumentando A quantidade de crianças está diminuindo A quantidade de adultos está aumentando Por enquanto tá tranquilo Poderia colocar mais pessoas trabalhando aqui Vou fazer isso Vou colocar um pescador a mais Um caçador Alfaiate eu deveria aumentar também Professor, eu acho que tá de boa Acho que uma aqui e uma aqui Pronto Ok Isso aqui tá bem distribuído até Essa quantidade de água tem diminuído, né? Isso tem me incomodado um pouquinho Talvez eu devesse colocar mais pessoas Crianças estão infelizes A ferramenta está quase lá As crianças vão ficar felizes Mais de novo Então agora eu tenho dois búfalos aqui pelo menos Beleza Ok A cabana de caça Cadê você? Você pode... Caça e captura É nóis Beleza E nosso pasto aqui tá funcionando agora, né? Tenho três búfalos Produz 240 de comida Pro animal abatido Eu quero leite As crianças estão felizes Beleza Boa Pouca reserva de água, tá? Já já a gente vai dar uma olhada nisso E você Vamos mudar o tipo de ferramenta aqui Vamos pra ferramenta Uau Pera Não Pera 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 Uou Pera 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 De fato A reserva de água Tá tipo Pior que não tem nada Que eu possa fazer Uau Tá Isso pode ser um problema Isso pode ser um enorme problema Uau Uau Galera Melhorar pra caixa d'água Isso aqui a gente não deveria ter feito, né? Não sei se eu consigo demolir A cisterna eu consigo transformar em uma caixa d'água Pro função do carregador de água Carregador de água Ok Tá Isso pode ser um problema A gente tem que torcer pra chegar à próxima estação Senão a coisa vai ficar feia O que tá rolando? Você tá sem ferramenta? O que tá rolando com você? Você está triste Porque Uou Falta o cemitério, galera Uau É verdade Não esqueçamos o cemitério Vamos aqui na comunidade Vamos fazer o cemitério Quase cabe aqui Que raio de motivo Eu não consigo colocar aqui O que é isso? É uma pilha de sucata Pera Ali tem uma pilha de sucata Vamos sumir com ela primeiro Ou eu posso fazer o cemitério de cá, né? Poderia fazer o cemitério de cá Não gosto exatamente O cemitério é muito grande Tá Vamos fazer ele aqui É isso Vamos fazer ele ali E vamos Passar nossas estradas Pronto É isso Acho que isso já vai Melhorar a qualidade de vida da galera Cara, eu tô com muita pouca água Tô realmente com medo aqui Quanto tempo ele falta pra essa estação? Preciso que chova Uau, choveu Nossa Que sorte Pera Pera, pera, pera Isso é muita sorte Tá Eu gostaria de outro coletor de água Deixa eu colocar mais um carregador de água aqui E deixa eu construir água Coletor de água pluvial Vamos colocar um aqui E outro aqui Pronto Deixa essas coisas aqui acontecendo Isso aqui vai aumentar meu armazenamento de água Pra quando chover Porque o negócio tá feio, né galera? O negócio tá feio Isso aqui por algum motivo tá coisado Se não me engano Tarefas Mover radiação Eu não sei por que isso aqui tá radioativo Tem recursos contaminados Mas eu não sei qual recurso Ok Tá bom Mas não dá pra remover a radiação dali direto Tudo bem Ok Tá Deixa eu olhar aqui Eu preciso de exploradores ainda Exploradores vão fazer parte da distribuição Provisão geral Eles podem ser designados Enviados a expedições Usando a estação de expedição Exploradores não assumem nenhum trabalho Ou assentamento Ok Eu preciso de um agente funerário Aparentemente Ok Só vai A gente não tem tanta água Quanto eu gostaria Muita coisa ali pra se construir ainda Mas a graveyard tá pronta, né? Beleza Ah Uma das outras coisas também Galera Que eu acabei me esquecendo de colocar aqui Aqui na parte da comunidade Eu quero colocar uma taberna Porque Salvo engano Eu tenho tudo pra taberna Deixa eu ver se ela Tá Ela não Não reduz a felicidade da galera ao redor, não Ah Eu tenho tudo pra taberna Eu só não construí ela ainda Então vamos fazer uma taberninha aqui Pronto, ok Deixa eu ver se ela está sendo construída Ah E essas coisas aqui Eventualmente Vão ser construídas, né? Preciso de pessoas Vamos colocar mais um consultor aqui Um taberneiro Que nós vamos precisar E por enquanto É isso A felicidade da galera Tá quase lá Quase lá Ok Vamos tirar isso aqui A radiação está aqui perto O que está rolando aqui? O que está rolando? Limite desse Uau Muita comida ali já, né? Ok Não vou reclamar Não vou reclamar O que é isso? Cozinha? Tem que ser desbloqueado com a pesquisa Eventualmente a gente vai conseguir, né? Inclusive Estação de pesquisa aqui Direção de conhecimento Eu estou girando Para o moinho de tesselagem Depois refinaria E outras coisas mais aqui Mas Por enquanto Eu preciso Gerar mais conhecimento Basicamente Ok Tá Eu tenho os batedores Eu sinto Que nós Estamos Prontos Para enviar Algumas expedições Inclusive Isso aqui já está No limite de comida Então Vamos fazer isso Galera Eu quero mostrar para vocês Então Vamos abrir a janela de expedição Tem alguns locais interessantes Isso aqui 05 estação Esse lugar É promissor Mas o radar Ainda não mostra Exatamente Como Que Com que estamos lidando Tá bom Então vamos Prover outro lugar Tá tudo assim Tem um lugar aqui Que em 0.3 estações Eu chego Então vamos Tentar vir para cá Que é isso Para reciclar Não Vamos enviar batedor Guardando batedores livres Tá bom E Vamos enviar para cá também E vamos enviar para cá também Vamos dar uma olhada Nesses lugares Então a galera está indo ali Está olhando esses locais Promissones Porque nós precisamos Achar os demais recursos Né galera Metal Está sendo um problema Mas principalmente Peças De robótica Também está sendo um problema Isso aqui é um cabaranho de pesca Está ok Reciclador Está fazendo reciclagem Daquilo ali Ok Você está fazendo de metal Você está fazendo de metal Você está fazendo de tecido Sucata Uau Sucata está baixo Sucata está bem baixo Oferataria Cadê o negócio de sucata Ferro velho Ok Você Você em teoria Está pegando aqui Aqui está lento mesmo Aqui está lento A gente está usando Bastante sucata Agora Tá bom Isso pode ser um problema O que é isso Medicamentos Tem bastante medicamento Ali até A galera está sendo enterrada Aqui A galera vai morrendo Normal Normal A galera vai morrendo Grande parte Da nossa reserva de água Parece estar contaminadas Nos colunos Continuem Estudados Vamos fazer O que tem que fazer Produzir água Basicamente E produzir carvão Tá Eventualmente Isso aqui vai acontecer Eu já tenho Tudo pronto Porque essas águas Estão contaminadas Que a gente Pegou aqui Contudo A caixa d'água Aqui Por conta de nós Estarmos usando carvão Ela filtra Essa contaminação E a contaminação Não passa Para a nossa Para Para as nossas pessoas Tá Eu vou começar A fazer uma coisa Aqui galera O abrigo Vou colocar só Para velhos E inférteis Aqui Eu tive problemas Então Três colunas Sem teto Tá bom Então Aceita para todo mundo Se não a gente Filtrar Estão funcionando Beleza Ok Ruína patrulhada Beleza A gente já pode Fazer a expedição Tá Eu Cara Não deveria Ser problema Isso aqui Três pessoas Sem abrigo Tá Se eu construir Vamos ver Aqui Aqui Cabana Cabe uma cabana Mas são Três pessoas Vamos colocar Uma cabaninha Aqui Não é o melhor Lugar Não é o melhor Lugar Vamos colocar Uma cabana Aqui também Faz as cabanas Aí Deixa eu colocar Isso aqui Como prioridade Para o consultor Vim aqui E criar Aquilo ali Rapidinho Caberneiro Professor Pesquisador Eu vou Alocar mais Um pesquisador Acho que é uma boa De ideia Ok Vamos lá Galera Agora Deixa eu fazer A expedição Vamos mandar Nossa expedição A breja De expedição Tem os lugares Próximos Aqui Agora nós sabemos Com o que Nós estamos lidando Tá vendo Se eu tiver Uma vantagem Um coletor de sucata Que vai mandar Então vamos configurar Essa expedição Para cá Eu preciso De um coletor De sucata Todo mundo Aqui basicamente É coletor de sucata Então boa Vamos mandar O Jerry E a Mia Tá Vamos mandar Eles para lá Vamos mandar Bastante comida Aqui para eles Para eles terem Vários pontos De ação Poderia mandar O James Também Poderia mandar O James Também Ferramenta Vamos selecionar Aqui Ferramenta De metal Tá E roupa De proteção Vamos mandar Aqui Máscara De carbono Pronto Então O que Que eu configurei Galera Esses caras Aqui Eles são Profissionais De coletor De sucata Certo Tem alguns Outros profissionais Aqui De outras coisas Que podem me ajudar Em outras situações Mas para cá Eu só preciso Desses mineradores Aqui Você James Na verdade Não é uma boa Vamos mandar A Maria Aqui Maria Mia E o Jerry Então Deixa esses caras Aqui Vamos mandar Vamos iniciar A expedição Eu coloquei A quantidade De comida Aqui Para eles Levarem Também Quanto mais Comidas Eles levam Mais ações Eles tem Então Vamos iniciar Essa expedição Aqui E assim Que essa expedição Acontecer Nós vamos Pode ir Pode ir É isso Vamos Vamos fechar Aqui E eu Espero Que quando Eles chegarem Lá Eles chamem A gente Tem um Idoso E dois Adultos Tá de olho Nisso Tá vindo uma seca Aí Eu tenho que Armazenar Mais água Seria interessante Seria bem interessante Armazenar Bem mais água Do que nós Temos aqui Está correto Eu não consigo Evoluir isso Nível de água No tanque Aqui está Muito baixo Tipo Está muito 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 Baixo A captação Pluvial Está ok Tem uma coisa Aqui me incomodando Por que Seu nível De água Está tão baixo Seu nível De água Não deveria Estar tão baixo Não entendo Não deveria Sei lá Ó Peraí O que que está Rolando? Minha rainha Seu sua rainha Eu dei liberdade Para o meu povo Vocês estão com medo Não estão Fugir seus comandos Todos a estejar Para longe De esconder seus buracos Pessoas livres Simplesmente Pegam o que querem Que botão Que você quer Que tributo Que você quer Rolinho Não gostei Disso aí Não Isso aqui é Scrap Vou dar bastante Madeira Aqui Que a gente Tem Na verdade Vou dar madeira Scrap Não Madeira É mais fácil Filha da mãe Sim Ferens Eventualmente A gente vai A gente vai Deixa você Comigo Peraí A galera Tá morrendo A galera Tá morrendo Não tá legal Não Preciso de pessoas Ahn O Kuletsukata Eu não posso tirar Vou tirar um de você E um de você E daí Inclusive Eu tenho Que aumentar Enfinador Aqui É isso Tá Deixa eu dar uma olhada Aqui Ainda Estão se reunindo Ainda tá indo Pra expedição Eventualmente Que ele vai acontecer Eu quero muito Mostrar isso Nesse episódio Olha galera É só um líder Do grupo Ok Expedição Saiu Tá vindo pra cá Agora Finalmente Beleza A galera Tava se reunindo Pegando os recursos E tudo mais Eles tão chegando Aqui E vão explorar Essa região Chegou Ok Um cano estourou Em uma das nossas Caixas d'água Mesmo você não conseguindo Tapar o buraco Temporalmente Muita água vazou A água precisa ser Consertada o mais rápido Possível Iê Tipo Eu só tenho Uma caixa d'água Consertar Zoando né Tá zoando Tá Por que que eu não consigo Mexer na expedição Estamos aqui Chefe Tá A galera chegou Então a Maria Falou Chegamos Chefe Bom O batedor Resumiu muito bem A situação Não tem muita coisa O posto está em péssimo estado A estrutura parece ter sido Ter sido feita de ferrugem Não de metal Mas vamos dar uma olhada Mesmo assim Tá bom Dá uma olhada aí Olha aí Então algo interessante As bombas Estão estragadas Explodiram Mais a oficina Vamos dar uma olhada E a loja de conveniência Também Nossa maior aposta Ok Então vamos olhar na loja Continua aí Vamos gastar um ponto de ação Para fazer isso Encontramos um esqueleto No meio do negócio A garrafa de whisky Etc Esse pobre coitado Deve ter passado Os últimos dias Bebendo Experiência inevitável É horrível Procurar as coisas Com aqueles que eles Estão nos observando Vamos só pegando Algumas coisas E ir embora Tá bom Então isso aqui Isso aqui Que que é isso Alguns exploradores A expedição Receberão Efeito negativo 50% De sua confiança Yey Why not Tá bom Então falta a oficina Continua aí Tá bom Peguei mais algumas coisas aqui Ferramenta de metal E... Metal Basicamente Ok E acabou Tá bom Então pode voltar Pode pilhar e voltar Vamos transferir todos os recursos Aqui para carregar de volta Sobrou comida ainda Pode trazer Ok É isso E aí segura para casa Perfeito Então isso é a expedição Tá galera Pode ser Que tem lugares Que eu tenho que voltar Porque eu não tenho Um especialista necessário E daí entra Aquela situação aqui Das beds Tá vendo Das insígnias Pode ser que eu precise De um certo nível De especialização Para justamente Conseguir invadir Para conseguir Entrar em um lugar Galera Isso está me preocupando Bastante a quantidade De água que nós temos Vou colocar mais Alguns carregadores De água aqui Eu tenho impressão Que eu perdi pessoas Olha que não De funerário Rebalista Não Acho que Acho que não perdi Acho que é só Impressão Ok Beleza Isso aqui eu acho Que está produzindo Comida agora Para a gente Definitivamente está Não quero abater animais Por enquanto Está de boa Eu quero produzir Basicamente Aqui consome água Mesmo Eu estava certo 30 de água Então ok Na verdade Sabe o que eu vou fazer Vamos encerrar Esse episódio Muita coisa Já aconteceu Eu realmente espero Que vocês tenham gostado Mais que um prazer Ter vocês comigo Até o próximo episódio De Endzone World Apart Aquele abraço E até mais Tchau Tchau Tchau